Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Se liga na qualidade, esse é o Pongadão, Império do Som, de Teresina, me deixa tonta com seus olhos, eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei, esse amor natural. Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira mais, quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz, o Pongadão, o Pongadão, o Pongadão, o Pongadão, o Pongadão, o Pongadão. Acesse o canal da Império do Som no YouTube e no suamusica.com e curta o melhor do reggae. O Pongadão, o Pongadão, o Pongadão. Não me tem, não me tem Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz O que é sucesso toca primeiro aqui No Panganão, o Império do Sol Não me tem, não me tem